Mas vamos tentar O time que ta ganhando se muda né velho Vamos perder e ganhar Rotala eles lá Chacau, de ult Vou lutar, pode ir Pode pangar aquele aqui Jagal Boa, vou cobertura Aí ó Ai ai, faca não é nosso forte né Até aí tudo normal Pessoal, tamo jogando Que o cara joga um pouco melhor, o que muda? Os caras é furgado, tem que ser esperto nos respawn Os caras avançam, tá? Não, nós é mais furgado ainda É quatro rush B aqui ó GB, você marca escuro baixo, bora, bora Chacau, manda uma flecha por cima do B aqui Nesse buraco novo que tem aqui Que que é? Manda uma flecha por cima do B aqui, vambora Os cara é muito bom, dois memos Vambora, vambora Ok, porta Fundo bom, fundo bom Bom, bom, bom Tem costas escuro Volta, volta Farid, te ajudo, volta Vou plantar, vou plantar, vou plantar Tá, entrando um buraco, acho Tá, um escuro zoado, dois portas por enquanto Marca escuro pra mim, Chacau, marca escuro pra mim Marca a porta, Shark Tem buraco, tem buraco Vai entrar Ah, porta dois, porta dois Nossa Eita Não, o cara tava zoado já velho Peidei pra ele velho Porra, valeu, valeu, valeu Peidei pro CKzão, peidei pro CKzão Era Highlight mano Tem um grito aqui que é acordar o bairro Ah não velho, peidei pro CKzão, deu o que deu né Nice try, nice try O cara tava com um monte de HP já e eu peidei pro CKzão Não, velho Não, não, não É, eu senti um passinho pra trás ali Ah, peidei, é o que eu tô jogando muito lagado ultimamente mano Tá foda Pega essa aqui ó, eu tenho a minha aqui Mais CKzão, você? Bora, bora, bora Vou escuro baixo aqui Merecia mano Dá uma bala boa também vai Entrou meio, entrou meio, entrou meio Tá na caixa gorda eu acho Varando também é o louco CKzão Forte hein 21, o cara 21, não vai pra 20 Tô falando pros seus caras jogador Escuro baixo e um varando por enquanto Que isso velho, nem cliquei a botina Ele ganhou confiança com aquele clutch Feitado pela informação da caixa gorda Ai vai souber, vai souber Tá na base já Vamos pra da base não Nossa quem manda Shark 2x1 Sharkão, nunca vai me perder velho Nubi erra hein Shark Nubi erra Shark ganhos Calma Uma bala pra cada um Essa aqui Achou um, achou um Capitou O cara não é o 21, capturou você Capturou, capturou Valeu, valeu, valeu 2x900 no próximo Faz o back pra W Shark Posso te dar uma K Aparece atrasado comigo aqui, fica escondido e depois aparece Fica escondido e já aparece meio aqui Aqui ó, prepara aqui Vou falar quando 1, 2, 3 e vai Pode ter baixo aí, cuidado Meio meio? Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo, fundo Fundo, fundo Sai da porta Boa garoto Também Fundo Valeu, valeu Hummm Tem help? Falei, eu dou uma Não, ele tem, o Shark tem Agora vai Vamos lá rapaziada, libera o melhor de vocês aí hein É, vamos lá, puxa só o P, vamos pra cima Eu não comprei sem querer Ele tá passando, pulando alto hein Ah, WP Map Tomou varado hein Pode entrar Scrobaixo, cuidado Scrobaixo é meu Tua pra CT Vai rush a fundo eu acho Vai Vai Bagar meio Shark Boa garoto Pé varanda dos cara, dois varandas Ah não, não, na escada da varanda tem dois Só pode ter um B. Vamos B galera Vem B cambada Acho que tem mais um aqui. Será que não? Não, né? Varanda, varanda, varanda Dois varanda, dois meio, dois meio Fizer o banco pra você, Sam. Vai desaparecer aí Baixa do Phyland É guardar, acho. Pode ir mais tarde, JV Não tem um Bacetã Tem um Bacetã pra esquerda Tem um colado aí Ae porra, pega up Não sei se tem Valeu Isso aí, os caras estão folgando fundo bastante Eu espero que você avance Peguei, peguei, peguei Feio, feio, feio Peguei meio Tem fundo Volta Pega C4 Um fundo, um subido Passei varanda, Chigal Mirar varanda pra mim Só mirar, só mirar Rapaz Fazer uma banga aí, JB Pra você começar Varanda, 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 varanda Tomei HF, voltei Estava na varanda, recuei Estive no radar alguém aí Baixo é meu Tem TR, eu acho Não tenho certeza TR é meu Pra estar na rampa, dá Sobe base lá, Shark Ajuda ao GB Vou atirar no carro varado Deve ter pego a K no fundo Corredor da morte, corredor da morte Preso Chegando TR Boa, 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 boa 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 Pesca o fundo, Chigal Pesca o fundo, Chigal Pesca o fundo, Chigal Faz o bug pelo fundo, Senhoras Faz o bug pelo Encosta naquela parede Lá e buga pelo fundo Um cinquenta Um cinquenta? É Tá limpo Pode entrar Tá, baguei por cima Baguei por cima Vou pegar a esquina Esquina morreu Vamos ao fundo Deixa Shark lá Vamos meter no fundo, galera É quantos caras Varanda, varanda e porta do meio Bora, deixa o cara forgar não Entra aqui Tinha o meio Nossa Varanda, um Tô plantando Ah, varanda, Chigal Pô, tomei varanda Tem varanda, tem varanda Pegando fogo, bicho Fiquei errado aí, foi mal Vai, sua varanda É isso Porra, aqui não, irmão 3x3, vambora, hein Temos um ruigo Temos um ruigo, pô Respeita nós Aí, vamos fingir dominar o fundo Shark Sunrise, muita flash no fundo Aí, smoke corner, flash, flash Vai varanda, GB, sem parar Vai varanda, eu faço Não, não, não Vai varanda, GB, vai varanda, GB Corre lá Tem que ser 4 só Não, pode causar só Vai varanda sem parar, GB Deixa a bomba, GB Que sai, pode ser morra Pode entrar, escuro baixo, Chagall Aí, fudeu Vou bagar rampa, GB Pera, pera Baguei rampa, vai cegar ele Pode ir, pode ir, pode ir Tá cego aí Um rampa cego Um rampa aí pro fundo Fundo, 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 fundo Eu mato ele, eu mato ele Vou plantar um base e um fundo Tem dois fundos comigo, véi Vamos matar o fundo, Sirwise? Tem um base perto, Sirwise, que é perto Já tem um base aqui perto Fundo no bunker Plantou pra onde, véi? Pra varanda Varanda Vai ter varanda aí, acho Cuidado, Fred Varanda 1 Varanda e fundo, letrano Mata fundo pra aí Pega fundo, pega fundo, Sirwise, rápido Vai ter varanda, hein Cara, tá LW, bomb Não deve ter kit Ganhamos, acho que ganhamos Ganhamos, fim, 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 fim Esse negócio do idioma me atrapalha Eu devia ter só marcado o maluco entrando mesmo Vou, 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 vou Não, todo mundo tem O cara guardou uma W, hein Acho que é o seguinte, cara B o cara não vai, hein, mano Chacal, fica no meio Aqui nós vamos fazer uma explosão B Na squad, tá? Eu vou preparar uma smoke port A gente vai explosão B, galera 3B, então É, um 4B Passou lá, tomou tiro, eu acho Prepara aí, galera O cara desbloqueou ou não? Calma aí, vou preparar, desbloqueou e já vai Marca o escuro baixo, só marcar o escuro baixo, só Prepara aí, galera Espera o escuro baixo, espera o escuro baixo O cara tá fora, espera o escuro baixo e vamos Bora, pode ir, pode ir, vambora Para não Botovar o fundo do bomb Buraco ao fundo do bomb Quando o bomb morreu Pode vir, escuro baixo, pode vir, escuro baixo Nossa, nada deles Escuro baixo, escuro baixo um, escuro baixo um Eu marco ele da base aqui, eu marco ele da base Tá, próximo é seu, Chacol Pode ter mais um Vou marcar a TR, aí Escuro, 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 escuro Caralho, escuro Tirei a mira e entrou, velho Escuro na boca já Escuro o último, escuro A direita do escuro lá A smokada, ele nem atravessou o smoke Cara, que timing do moleque, velho Eu tirei a mira e ele entrou, velho Acho que ele pegou a up do chacalão Prova, prova, prova Pegou, pegou, pegou Bora, vamo lá Se bem que eu morri lá na TR, viu, mano Galera, vamos fazer a mesma coisa no B praticamente, tá? Só que é o seguinte Alguém, Shark, vai escuro baixo, Shark Smoke o prego lá na porta, montar o varanda Causa antes, tá? Vai estourar B de novo, galera B de novo, já não faz isso É, um cara causa aí, já vamos estourar B daqui a pouco O cara voltou, volta a fazer o smoke Acho limpo Já, smokou, smokou 1 em 25 é o nosso timing Uau, qual que vem agora? Sem muito barulho Olhar, marcar fundo Faz as coisas aí, Shark Ô, BB Preparar aqui, galera Volta pra cá, GB GB, faz a primeira flash pra gente aqui GB, faz a primeira flash pra gente entrar Tabelada, Sunrise Banga por cima aí ou pra esquerda Prepara Pode bangar e vamo começar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Passa, passa, passa Altar, Altar, morreu Voltou ao buraco Buraco, buraco tem um Voltou, voltou, voltou Peguei CT, peguei CT Bom, 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 bom Ah, não moro pra falar É clutch, é clutch zera Deixa comigo, deixa comigo Hum, quase, velho NT, NT Eu pego esse, mano NT, NT Vamo lá, temos que comprar aqui e quebrar os caras Vou jogar com uma K Posso pegar o fundo passando Alguém quer K? Shark, Shark Pega o fundo, então, GB, vai lá, vai lá Vai fundo, então Vamos de boa, vai padrão por enquanto Você vai jogar fundo, sozinho? Posso pegar o passando Boa, Chacau Eu vou pôr você, GB Acho que ele tá na caixa gorda Passou mais um, tá não Passou bunker já, passou bunker Tem dois fundos Nós vamos fundo depois que vocês vão passar, galera Volta pra cá já, volta pra cá já Quatro fundos depois que vocês vão acabar O Alco aqui, o Alco aqui Tem dois fundos Ah Sem barulho, sem barulho O Alco total, até achar os caras Ele vem pegar quatro O Alco não dá pra ir, não dá pra ir ainda Não dá pra ir ainda Eu vou olhar meio lá, deixa eu passar Ah, vai lá, vai lá Vou olhar B aqui rapidão, aguenta a mão Cuidado atrás da porta, hein Vou pagar por cima Pega a WP aqui, GB Perto, perto da gente Já caio, já tô passando, tá? Vou plantar pro fundo depois Passei já Tô plantando pro fundo, papai Ah, tô indo pra ir Tem uma Alp fundo aí Tem uma Alp fundo aí Um fundo deles também, acho Tá, um fundo, você pode ir atrás dele aí daqui a pouco E outro eu não sei Não viu do fundo, viu nele, tá perto de você ainda Tá plantado pra você no altar Ah 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 Deixa o cara vir nas minhas costas fundindo, Thiago Atrasei demais, é Lá ele passou num timing muito Ah É, foi bem a hora que eu fui olhar B Foi malo Foi malo Foi malo Bom, os caras tão quebrados, velho Vocês fazem quatro flash fundos pra mim? Sem parar? Nossa Então bora Quatro flash, uma de cada vez, tá? Chacau faz duas na primeira Mas alguém faz duas na sequência Sem parar Pode desmocar o corner também Vai bagar aí Vai bagar aí Ó Tá smokado É, malocavado Peguei um Calvou, vamos vazar daqui Comendo, comendo no smoke Comendo mais um Calvou, agora não precisa ir Não precisa ir Calvou, vantagem nossa Sobe aqui, Chacau, me dá C4 Sobe aqui, me dá C4 Comeu, comeu, comeu Comeu, comeu Vem cá, Chacau, sobe aqui Basta R, Basta R Tomou tag já Fundo morreu Bora, volta, 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 volta Tá no fundo esse cara Ele tá AWP, tá Ele era AWP meia Bora, vamo, vamo meio Corta o giro dele aqui, ó Vai aparecer meio daqui a pouco Entra meio, entra meio e crava ele Eu tenho uma bang, né Vamos agar, vamos agar meio Vai pro B agora B com C4, B com C4, Sunrise B, 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 cara, pode tá na base Marca o fundo pra mim aqui, Chacau Marca o fundo pra mim aqui, Chacau Marcando a linha Não vi nada Tá, vou marcar fundo, vou marcar fundo É, fundo e varanda é sua aí Base ainda, base Mira na fresta pra mim, Chacau Mira na fresta aqui pra mim Não me queimou, não me queimou Passou, passou, passou Passou, passou já Boa, Fire Boa, Fire Foi mal, era pra ter pego o fresta Eu entrei e veio a Molotov Que flick que ele me deu Toa, Shark Parece que o fundo já tava lá Chacau, mina meio Vamo jogar fundo de novo Os cara tão muito quebrados, galera Uma arma ou outra, só ele lá Passou, B Volta pro fundo pessoal, não quero gente no B não Entrou meio, entrou meio, entrou meio Por baixo Volta fundo, volta fundo quem tá aí Tem um varanda Tô marcando varanda, pode correr pra cá Pode vir, SirRise Pode vir, SirRise Estou no fundo sem a C4 com o Shark Pode voltar, SirRise Fundo Pega, vamos ver fundo com eles Ela tá com um 3 oitão aqui, mano Você tá louco Ah Tá lá na base do Chacau Embaixo Vamo juntar os quatro fundo, galera Que isso Vem fundo também, JB Nossa, o Chacau ficou na minha frente Boa Vou esperar você chegar, JB O cara pode puxar meio Cadê sua alta? Lá embaixo, lá no bunker Me matou no ar, velho Vem, vem, JB Vou colocar no executa aí CT, CT Um CT com o Chacau Chacau, você tem que smokear pra mim uma delas, tá? Ou a curta ou a longa Qual você quer fazer? Sei lá, o que der lá deu Tá, eu completo depois Tá, foi a longa Calma, vou fazer a curta Vou flechar uma safe Só marca em cima pra nós Só marca pra nós em cima Flechei uma, flechei uma Vou plantar escondido Vou botar junto a pé na base Plateira escondido Bom, 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 bom Bom, bom, bom Esse é do Bombay Marotão, hein, mano É, ramo multóvel Eu dropo uma AWP aqui, Faridzão Manda aí Ou bombeira Manda aí Olha só Passa lá, passa lá Caralho, coitadinha Team play, né É, viu? Vou abrir meio aqui pra puxar a mira pra você Varana puxou, morreu Vou meter a meio Vou pegar a meio pra você, Charizard Mais um Varana Um meio, pangando, pra esquerda emphasizes Meado Meado, meado, meio Vem, 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 vem Ver Ruxou o Varana das costas, escuro embaixo Ah Perdido de vista Taí embaixo A gente tá em baixo Mais um meio de meados Tem pé no cara do Bando Nossa, nem acertei ele Não sei se que acertarem Eco puxa, vamo lá, quero mais um Eu não vou ter a prova, eu vou fazer uma escaltinha Tentar matar B junto ai Deixa eu acalmar Vamo! Certo A gente entra B Ah, WP ou Scout fora do B Vamo entrar B junto Fica nessa smoke Fica nessa smoke e vamo entrando Vamo cruzar junto? Um, dois, três e foi Altar na esquerda Altar Altar Valeu Um 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 Submo Um 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 Dá uma WP, Sunrise Checao, chega a WP meio aí Não, não, pode ir Dá uma arma, pode ir, dá uma arma pro Sunrise só Dá uma arma pra ele aí Pega o fundo do Sunrise pra nós Vai fundo O Bangat vocês abrem fundo, GB e Sunrise Pera a flash deles Pera um pouquinho e abrem junto, pera Um, dois, três e Bangat Nada pra varanda Tá bom, vou descer ajudar, olha a varanda pra nós, Sunrise Entrou? Porra é essa, entrou Mais um fundo Dois fundos Quatro fundos, quatro fundos, mais três, mais três, vamo passar agora Três, os três fundos, Shark Os três fundos Não, o Chacau mostrou a Alp Passou rampa Um Nuba, um Bomb e um fundo Carro Boa, Bomb e Nuba, Bomb e Nuba Olha o Ramp e Nuba Olha o Ramp e Nuba Ai, em cima da, em cima da Smoke Na Smoke, em cima da Smoke Em cima da Smoke Em cima da Smoke, Nuba Meu Deus Meu Deus Ah, mas eu tô louco, né, velho É louco mesmo Vou deslocar ao meio Bora pegar o fundo, Sunrise Corre lá Vou pegar, ó Não, joga aí Se apertar, ele perde Ixi, smokeou aqui, smokeou aqui Vai passar a varanda aí Não vou ver Vou ficar na Nuba Você fica na rampa aqui agora, Sunrise Vem rampa comigo aqui Tem meio, tem meio Ah, passou a varanda Me matou na Smoke Entrou meio, eu acho Então, se entrar meio Não tem o que eu fazer Entrou meio Entrou meio e varanda Três varanda Três varanda, mais dois varanda Me ajuda aqui GB tá indo costa GB tá indo costa Caixa branca Passando bomba e um varanda ainda É, Chacau Não vai dar mais pra você fazer a AP meio, mano Não, faz mei você lá Ah, cê casão Que pôr de jogo cê joga, véi É, aí não vai dar, Chacau Não, faz a AP Aí, quebrou, aí, quebrou Vamos fazer dois ECO O cara me meteu o tiro no meio da Smoke É, meu velho Me, 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 me Hum, me, 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 me Fogado, falo que fogado Me, 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 me Pé varanda aí? Não Descontrou várias que eu peguei ele no meio Safado Tem B aqui, galera Caixa verde, um Deu o mel nele Boa garoto Boa É um escuro, véi Escuro baixo Escuro baixo e passando varanda, um É pro A, é pro A Shark tá dando a volta dos caras Tá me enrolado na varanda aí Dois perto da Caixa Gorda Perto do Gorda Shark vai pegar o próximo Mais dois varanda Varanda e Caixa Gorda Três, dois, três Boa Varanda, varanda agora Dois varanda, um zoado já Hummm Ahhhh Dois varanda aí, CB Pensei que tinha AK ali no... Era pra ter mesmo Tverno 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 Ele é curioso, hein, Jovem Tá batendo a esbo... Quer ver? Tá na gorda É gorda, é gorda Ela volta Caralho, cara da bela Caralho, valeu Acho que tem ALP e meio, hein É, ALP e meio Por pouco, hein, galera Vai, vai, valeu Valeu, valeu Não, não, vamos, faz um mec pro próximo, eu acho Guarda pra todo o paciente, próximo Vou passar pulando pra você Vai, vai, vai Plaster 1 Parando aqui, galera Vamos, 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 vamos no fundo Por baixo Por baixo Parando é clear Entrou fundo aqui Pega, pega, pega Dois fundos vindo, dois fundos vindo Ah, nem embangou flash nem nada A gente precisa resolver o problema do fundo, tá, galera? Vocês precisam jogar uma smoke na passagem Eu posso jogar pro fundo Não, não é, não é, eu responco pra jogar pro fundo, senão não passa Sou eu agora, tenho que ir fundo agora, vai dando pra mim o game Eu Tá Protege o chacal, alguém aí, vamo assim, vem no fundo comigo só, faz banque nas minhas costas Não, vai pra B lá, relaxa, vai pra B lá Vai pro fundo lá, domina o fundo lá É, caminho de rato, rápido Baguei nas minhas costas Ixi, é rápido E aí o varanda aí, velho Fundo tá de boa, fundo tá de boa Vai entrar meio, vai entrar meio, tô cegão, cegão Cuidado meio aí, perdi meio Tá, vou bagar, entrou meio, entrou meio Condeu Baguei meio, mais um meio chacal, baga pra mim Central pego, central pego Baga de B, baga de B Central pego Vou te ajudar, vou te ajudar, falei Tá em fundo Varanda, varanda em um, tô ali nas costas deles Tem um fundo, tá Olha, olha ali ó Um varanda ainda Qualquer, qualquer, qualquer um, qualquer varanda Qualquer um subido Não briga mais não, chacal, não briga mais não, chacal Baixo Varanda ainda Pra gravar, olha por aí O cara tinha smokado a varanda, eu não sabia O cara tinha smokado a varanda, eu não sabia Boa Tem um meio, tem um meio, meio Boa, chacal Tenta guardar essas armas aí, galera Perde muita arma não Meia, meio ainda Cuidado falando, Stryce Tenta guardar Tenta guardar Boa, galera Vamo lá, vamo lá Acredita, hein Vi, vi, foi bonita Eu dropo aqui, pega up aqui Pega up aqui Faz seu nome GB pega o fundo agora Já tem chacal Isso, 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 isso Chacal, protege o Stryce no meio Fica vocês dois no meio aí Protege ele aí, chacal Fica atrás da porta, a gente fecha Pega a 2, C de B Tem B, tem B, galera Boa Vem Que isso Vem na B, caralho Vem na chacal C4 ta aqui C4B, C4B galera Tô olhando no meio, varanda aberta Tô, vim, tô Deixa vim, deixa vim que eu pego Vou flechar, tá lá, tá lá Flechei eles, flechei eles Lindo a Fire Lindo a Fire Já pode ter varanda? Tem casa Não, varanda não Ai, meia, meia, meia Porta meia, porta meia, volta, volta Agora pode ter varanda Porta meia, porta meia Recuei, tadinho Vou fechar uma, fechei uma Caiu o bunker, dá pé Cuidado, Siraz Dá pé pra mim Dá banga pra você Olha o fundo, olha o fundo, Siraz Caixa gorda ainda, pode bangar Bangar Banguei Varanda morreu Ok, dois varanda, dois varanda Nem vou da cara, dois varanda Tem mais uma flash Perdi a varanda, cuidado, olha a varanda agora, Siraz Olha a varanda do bomb Tá entrando na varanda Boa, fundo é meu, Siraz Tira a cara do fundo Um varanda, um fundo e um sumido Avança meio, vocês dois em dupla Vamo, 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 chartão Passou um bomb já, um fundo e um sumido Um bomb, um fundo e um sumido Talvez o outro seja até B Bomb e fundo agora, bomb e fundo, vem vindo Tá de AWP O bomb, tá de AWP Nilba, 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 Nilba de AWP Ah, é fundo o carro Agora a Nilba, eu acho Não sei aonde, tem mais uma Nossa 21 é meu pau Presente, professor 21 é meu pau Vamo Passei esse crente que ele tava na rampa Ele tava na Nilba, se não tinha Berk com você Eu dropo você, Shark Ah, coisa linda, moleque Coisa linda, coisa linda Dá AWP, Siraz Pode ficar, Shark Sunrise protege você lá agora No meio Bagar duas pra você Puta, essa esmoquinha aqui me fode Nada varanda, nada corteira Vou botar uma bem fundo agora, GB Cuidado, cuidado Pode ter varanda ou não? Não, varanda eu tô olhando Tá Se esconde aí na direita Se esconde aí na direita, Sunrise Estourar o fundo Fica escondido aí, se entrar você pega Vou ter passagem já já, GB Galera, não deixa passar a varanda Fica aí, fica aí, vou te ajudar Peguei o fundo, quero, quero E a mira na fresta é você Matou o escuro baixo, Siraz Mira na fresta, tá bom aí Porta, tem varanda No fundo, no fundo, no carro, no carro Tem carro deles Carro, carro, acho Direita, direita aí, aí, bem Tô bom HS Ae galera Boa, boa Que pena, errei o tiro Não foi só você que pinou não, relax Afobado? Talvez Dá Drapé pro Chacal Tem uma coisa, tem uma coisa, galera Dois no dois, fingir o pause, fingir o pause Dá, me dá uma doze aí, Chacal Me dá uma doze Dá, 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 ainda dá Tem um bom alfabeto ali, viu Chacal Fica esperto Cara, te ajudo, irmão Vou bater, vou bater ardido com você ali e volto meio Eles não tão fazendo varanda rápido Não, fica você meio e fico lá com ele então Tô de doze então Pode ser Mas é que não era bom você ajudar fundo? Engraçado como meu PC trava, né, velho? Engraçado como meu PC trava, né, velho? No force time, eu não sei porque faz isso, velho Tá zoando, né, velho? Descobriu porque que trava isso no... Só trava na base, né? É que você protege o falenzão lá, vocês gostarem Muito estranho isso, velho Eu não sei o que acontece na base Não, velho, você não vai fazer barulho, você vai dar no peito deles Porra, velho Menospreza essa doze aí, pega até de longe Vem Ó, os stickerzinhos, ó Fora, chegou a hora de brilhar Muito estranho isso Depois vou colocar o meio Colo pra até varar, não me aviso Ah, rushou meio, dois, dois meio, dois meio entrou, entrou meio, dois Passar agora Um na porta, um na porta, Shark Na esquerda da porta Meada aí, Sunrise Pegou, pegou, pegou B É isso, moleque Buraco, buraco, buraco Nossa, buraco já, parei Pode ter um lurker aqui, JB Tem meio aqui ainda É save, hein, JB Tem nada não Não é dois eco, velho Vou guardar Cadê o cara protegendo o Chacal no meio, rapaziada? Pô O cara chegou muito rápido ali, velho Muito rápido, velho Deve ter pulado o meio, né Ele chegou muito rápido, velho Ele foi de faca na monta e chegou em você Forçada essa? Vou ter que comprar, velho Vou tirar a cara, JB, pra perder essa OP não Base clear Ah, ficou com um de vida, cara Vou dropar uma MP9 Vou dropar uma MP9 Ah, mano, milhação, velho Vou dar uma MP9 Posso dropar uma OP, velho Olha a Sharkeira, vai que vai, moleque Olha, não tem um smoke pro meio essa, hein Não tem um smoke pro meio Dá uma pé, varanda, Sunrise O cara vai entrar B de novo aí na cara de pau, galera Tem que ficar atrás da porta aí, esperando o flash Não Vou pra B de AWP Tem fundo Foi mal, Sharke Tirei toda essa visão aí Tem fundo dos caras Tem fundo dos caras Tem meio É Tá no meio e meio, porta meio Batei uma gorda Porta meio Porta meio Sunrise, sobe aqui, sobe aqui Sobe ramp, sobe ramp, Sunrise Paguei uma meia Paguei uma meia Vai varanda pra mim, Sunrise Tá Primeiro a B, vai on-start Acho que é B aqui, calma Cuidado, velho Eles não vão vir fundo, galera Vou ficar varanda com Sunrise até Volto a V meia Fica bom, tá bom, Sunrise Costa na parede da direita aí Tá mirando Tem mais, tem mais, AWP, AWP Nem abre mais Boa Avança, Sunrise Avança, avança Miado, 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 ai Tem um miadaço, velho Chacau, fica na smoke Jaf, não mostrou, Jaf Walka aqui, walk, Chacau Vem, vem, vem no escuro, Sunrise Tem que entrar aqui, Chacau Não agora Vai indo, Sunrise Não vou abrir, não vou abrir Não vou abrir, não vou abrir Não, não Direita na porta Na porta Aí, porra Coisa linda Valeu, Sunrise Pode Boa 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 Tão morto, tão morto, dois, dois aí, dois, linda, moleque, mais dois, mais dois, dois fundo, dois fundo. Tô chegando com o flash, vai pra bomba. Eles tão preso no fundo. Os dois tão fundos, Shark, certeza. O bagalho eu vou pescar. O seu raio fechou o costa já, seu raio já fechou o costa. Bunker tem um. Rampa, rampa, seu raio, rampa. Isso. Boa, GB, meu chacal. É que o dos caras agora, será? Lindo AGB. Eles compraram essa, né? Eles tinham comprado essa? Oi? Eles tinham comprado essa? Compraram, comprado. Compraram, comprado. Tirei M4 aí, o chacal. Valeu, moleque. Compre a sua, meu GB, compre a sua. Mesma coisa, galera. Põe o chacal lá, já volta. Vai, varanda já, GB. Bate varanda já, GB. Vai entrar na Thor agora. Ai, se ele ficou patroa. Que arma essa que ele tirou? Sei lá, tomei um tiro no peito. Bate em AW. 80 de vida. Peguei um. Vamos voltar, volta, service. Tamo zoado. Volta, volta, vai B. Vai, B, vai, vai, B. Tem meio, 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 digo. Desce meio, você, chacal, agora? Desce meio, chacal. No fundo tem Eagle. Vai, base em tempo meio, agora, chacal. Vai, meio, lá. Olha o meio, lá. Base em tempo B? É, meio, é. Olha o meio pra eles. É pra fingir que tem, pô. Vai lá, olha o meio pra eles. Vai lá, vai lá. Tem meio, meio, dois meio, dois meio. Dois no meio. Os dois tava meio, os dois tava meio. Tá na varanda ainda, varanda ainda. Tá, rampa é sua, GB. Coisa tem um flash pra você. Fundo é meu. Varanda, varanda. Vou pagar a varanda. Não precisa? Vou levar. É isso, é isso. Fogo, garoto. Quinze, vamo caralho. Vamo. Foco, foco, foco. Terceira vitória nunca. Bora, bora, bora. Eu dei uma puma. Agora é o seguinte aqui, ó. Chacal, você vai molotovar o carro. E vai rushar B com o GB sem parar, tá bom? Molotovar o carro? É, e rushar B com o GB sem parar. Ruxa B, Ruxa B, GB. Pega o fundo aí, Shark. Só faz, só faz. Ah, mas tem barulho? Vou agarrar vocês. Vou pagar as suas costas. Prontava, caralho. Tá de boa fundo, fundo é meu. Boa. Já volta agora, reseta. Pode ter varanda. Dois TR, dois TR. Acha que eu volto. Ah, eu voltei, mas você não viu? Voltei, voltei. Tá vindo ou não? Voltei, morri, morri, morri voltando. Tão vindo, tão vindo. Quer dizer, estavam bem longe ainda. Vai morrer, vai morrer. Tentando B. Meio, meio e um costa. Que saco. Um meio, meio e um por meio. Não dava pra voltar quando você montava esse cara? Cara, até dava, mano. Dava, dava, dava sim, velho. Eu passei o Pilar, daí você falou volta. Daí eu voltei, aí eu morri voltando. O fato é que o Shark é louco. É a mesma do Dota, ele é louco. É a mesma coisa do Dota, velho. É a mesma coisa do Dota, velho. Tá bom, tá bom. Joga aí, vou pegar o fundo aqui do LP. Guys, aqui. Pera aqui, da pera aqui. Ah, tomei, velho. Nossa, tomou nós dois, cara. Pega aqui, pega aqui. Tem mais vida que eu. Pode ir, pode ir. Não quero... Eu acho que não passou fundo. Não, tem sim, tem sim. Boa, sunrise, cara. Tem lá na base TR ainda. Base TR tem ainda. Tem um B aqui, velho. Vai ser meio. Vou te ajudar bem, o Shark. Ele tá com a granada aqui pela smoke. Pode ter varanda? Vai ser meio. Pode ter varanda, sim. Pode ter varanda. É, não sei. Tem fundo? Tem fundo? Talvez sim, assim. Não, fica dando kill pros caras. Deixa o cara entrar no lugar. Vai ser B, vai ser B, galera. Cola B. Forca B. Entrou antes. Carro, carro. Carro, carro, carro. Garei, entradinha. Ai, entrou. Dá um P aqui, ó. Dá um P aqui, sir. Dá um P aqui, dá um P aqui. Um plantando bomb. Só B aí, da baixo. Pula, pula. Tá aí, tá aí, caixa gorda. Peguei, peguei. Calma, calma. Eu vou jogar uma D-Coin. A gente vai entrar, tá? Prepara, ó. D-Coin tá lá do buraco. Vai entrar os três buracos. Prepara. Banguei. Vai, 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 vai. Escuro um. Escuro morreu. Bombe em algum lugar. Ou na smoke, talvez, ou no bombe. Smoke. Vem da farinha. Feio, 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 feio. Feio, 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 feio. Você cara tava? Não você cara tava? Na smoke da porta. Boa, amuletada. Jogão, jogão. Puta que pariu esse kill no fundo aí, você vai. Salvou nós, meu velho. Caralho, velho. Salvou nós, que é isso? Puta que pariu, velho. Salvou muito, velho. F e 22 vitórias. F. F e 22 vitórias, hein, velho. Nossa, saímos com o pé direitíssimo aqui, velho. É isso, é isso. Nossa, o coração tá mil. Vai ter mais uma? Não, chega, chega, chega. O coração tá mil. Não fica melhor que isso, galera. Vou falar a verdade, velho. Não, melhor que isso não fica. Não, melhor que isso não fica. Aquele pistol meu ali não fica não. Pode dormir já. Puta que pariu. Ô, são...